Música Boa noite pessoal, sejam bem vindos a primeira edição do Persona Jornal Eu sou seu Ancora Morgana e comigo temos Anne Takamaki Ah, Mona, não é um pouco perigoso, estamos gravando isso aqui no Mementos Quer dizer, e se aparecer alguma Shero? Eu, tô com medo Ah, Lady Anne, só estamos em um estúdio de gravação, tem câmeras por toda parte Oh, é verdade, eu não tinha reparado nisso Nossa, quanta gente Oi mãe Enfim, estamos aqui para fazer uma recapitulação de tudo o que aconteceu antes dos Phantom Chiefs derrotarem a Shero do Kaneshiro Começando pela nova e incrível integrante dos Phantom Chiefs, Makoto Nijima Ah, a gente se dá super bem Fica quieta, Lady Anne A Makoto caiu nas garras do Kaneshiro e os Phantom Chiefs foram ao seu resgate Ao revelarem sua identidade, a presidente do conselho estudantil teve seu awakening e desperta o poder da incrível Johanna Ela é uma moto? Ah, Lady Anne Logo em seguida, os Phantom Chiefs se deparam com uma grande sequência de puzzles O que os impede de prosseguir até descobrirem todos os códigos Aquele que envolvia a matemática era bem complicado Era um simples conta de adição O Jack também se envolve com um suspeito vendedor de armas de modelo O que será que vem por aí dessa relação? Mas chegando finalmente ao clímax, os Fatal Chiefs puderam se vingar do Kaneshiro O que se mostrou ser duro na queda Com o seu porco, digo, Piggy Tron Ele deu muito trabalho para os Chiefs No final ele falou de um cara que me deu calafrios Ah, sim! Obrigado por lembrar Aparentemente, alguém anda se aproveitando dos palaces para fazer coisas ruins Não temos muitas informações ainda sobre isso, mas esperamos ter algo logo logo E aí, galera? Ryuji? O que você está fazendo aqui? Produção! Relaxa! Eu só estava passando aqui e vi que vocês estavam recapitulando os últimos episódios da série Tá, e daí? Daí que eu tenho uma fita super interessante com uma das cenas dos episódios anteriores Aparentemente, o nosso âncora chorou vendo um filme de romance para mulherzinhas Ah, ah, eu não... não se atreva Aí vai! Ryuji, não! O filme está certo O verdadeiro valor de alguém não se reflete em posição social, em dinheiro Ora, seu cretino! Volta aqui! Peraí! Mono, monofono! Perdoa! Coloca a sua filha! Coloca a sua brincadeira, meu Deus! Agora você para! Ah, já é para encerrarmos? Ok, muito obrigado por acompanharem Eu vejo vocês no próximo Persona Jornal Tchauzinho! Tchauzinho!